Neste vídeo, a cada 30 segundos eu estarei trocando a língua do vídeo. Então, bora lá! Não vai ser exato o tempo de 30 segundos, mas vai ser aproximado. Ok? E lembrando que vai ser cada vez mais difícil a língua. E este vídeo vai ter um contexto. Agora eu estou falando inglês. Bem, eu vou cumprir este momento para falar sobre algumas coisas para o meu canal. Eu tenho alguns objetivos para o canal, como os 200 inscritos. Nos 200 inscritos, eu vou fazer um drama live, e talvez vou mostrar a minha face nesse vídeo. E aí, e lembrando que talvez o idioma não se está tornando mais difícil para ti, mas neste vídeo estaré considerando que os idiomas são mais difíceis para mim. Planeo que o objetivo de 300 inscritores tenha algo muito especial, mas não sei o que poderia fazer. Talvez um membro, mas diferente. Eu compreste milho desculpas para não parecer muito vivo na minha lista da comunidade, por exemplo. Mas isso é tudo por um motivo. Agora eu restrirei minhas lesões e devo concentrar mais sobre elas no YouTube. Estou antes fazendo um jogo em Estudistar, em que não posso pronunciar o nome e por outros motivos. Espero que você entende. E assim, é o objetivo de 500 inscritores. Eu vou fazer qualquer coisa de mega especial. Como qualquer coisa de genial, como eu vou fazer com os inscritores, ou fazer um livro com vocês, ou pelo outro que eu peguei e, enfim, farei um vídeo de uma vraia animação a não ver. Eu não sei mais, mas atendo até lá para saber. Eu não sei realmente dizer nada, o que eu poderia pensar para o outro mundo. Talvez eu não sei de 500 inscritores, improvisar e ouvir. mas, eu sei, mas que a gente a gente não tem que seu mesmo adicionar para não não é mas, eu digo mas, o menos tem a a e a a a a e a e e e a e a e e e e e e Eu acho que eu não posso pronunciar mais do jeito. Eu acho que eu acho que eu não posso pronunciar mais do jeito. Deixem o link, se inscrevam no canal e ativem o botão. Eu acho que eu não posso pronunciar mais do jeito. E eu vou te dizer.